Um homem foi preso suspeito de importunar sexualmente uma mulher dentro de um mercado. Você vai ver o momento em que esse rapaz de camiseta e bermuda chega por trás da vítima, que é funcionária do estabelecimento, e encosta nas partes íntimas dela. A mulher relatou o crime à polícia, que localizou o suspeito dentro de casa. Ele foi preso em flagrante. Esse registro vem de Belo Horizonte. Mais um caso absurdo de assédio é esse que a gente vê agora na sequência. Homem de 25 anos de idade que está sendo investigado por suspeita de usar um celular para fazer imagens íntimas da vizinha. Ele prestou depoimento à polícia. As imagens foram feitas por um morador do prédio ao lado da vítima. Por 15 dias ele percebeu que um homem pendurava o celular por uma corda e descia o aparelho até a janela do apartamento no andar de baixo. Aí o porteiro entrou, identificou que era o meu apartamento, fez contato, e eu desci para conversar com essa pessoa, com esse morador do prédio da rua ao lado, que me mostrou as fotos e o vídeo. E o que acontece? Eu durmo sem roupa. Porque quando eu escolhi o meu apartamento, a questão de privacidade, não tem nenhum prédio na frente. É uma questão minha de privacidade, então eu me senti com o meu direito violado. Também receio porque mora só eu e minha filha. A vítima, assim que teve acesso às imagens, decidiu chamar a polícia. Ele falou que estava com infestação de insetos, que ele estava matando insetos com uma redinha. Só que eu procurei o síndico, procurei os outros moradores, como o meu é do apartamento de baixo, o dele, ninguém teve infestação nenhuma de insetos. Pedi que a mulher descesse, aí eu falei com ela, mas seu marido está debruçando, né, na janela. Aí ela falou que ele faz isso para esticar a coluna, né, as costas. Ainda segundo a vítima, o primeiro contato que ela teve com o homem foi em outubro do ano passado, quando teve um problema de infiltração. O rapaz de 25 anos e a esposa estiveram no apartamento dela. Ela ainda conta que o homem pediu para ver o quarto onde ela dormia, com o pretexto de querer fazer a mesma decoração no quarto do casal. Segundo o advogado da vítima, o homem tem uma conduta social que não levanta suspeitas. Recém-casado, temos notícias de que ele é um professor de Libras, temos notícias de que ele é atuante numa igreja evangélica da capital, na questão de dando aula para crianças, enfim. E nós pedimos, inclusive, a busca e a apreensão desses equipamentos. Onde que estão essas imagens? Até para ela ter uma segurança. Eu quero que ele seja responsabilizado. O que a lei determinar, que estiver no Código Penal, que ele seja responsabilizado pelos atos dele.